Nossa meu, correr né? Corre, caraca! E aí galera que é o MZIRO postando mais uma novidade Temos aqui mais um game de ponder que é o Far Cry Classic, né? Que saiu para PC há muito tempo E foi recém lançado para os consoles, o PC3 e o Xbox E vou jogar alguns menus da campanha para ver como é que saiu a versão A abertura é a mesma do jogo anterior Vou jogar aqui em alguns minutos para ver como é que saiu o jogo Se foi semeante ao PC, né? Porque o gráfico na época era muito bonito Vamos ver como é a salvação para o console do PlayStation 3 Epa! Vixe! Vixe! Vamos lá. O começo é o mesmo do PC, deixa eu ver aqui, tem um cara meio dormindo ali, mesma coisa cara, que doido, o gráfico ficou bacana, esse PC aqui é meio borrado, mas ficou bom, peraí, peraí, Olha o cubaço Vou passar aqui, agachando, vou dar uma olhada aqui, olha que lindo cara, caraca, beleza, vamos seguindo, Subir na escada, a ver se tem alguma coisa diferente com o jogo do PC, parece que até agora está a mesma coisa, Epa, epa, epa O cara brabo hein, vamos lá Opa, 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 uma escada aqui, peraí Deixa eu ver aqui, agachar mesmo, tem que agachar, não deitar né, agachar não dava não Subxi O cara Olá, você está aí? Passe o rádio se você pode ouvir isso Eu sei que você está aí Eu estou assistindo você desde que você e Val chegamos Quem você? Eu sou o cara que vai te dizer como sobreviver Me chama Doyle Como eu sei que eu te confio? Bem, para começar Como é o fato de que eu não te abençoar? Aquele rádio tem um bioreader Desde que eu sei que você está aí, eu poderia ter que roubado você já Boa ponto, continue falando Escute, você precisa sair daqui e rápido Eu vou te ajudar com o máximo possível Mas você não tem muito tempo Há um descanso que vai levar a um pequeno campo Fique cuidado quando você vai, essa área está caindo com mercenários Por favor, o nome é Jack Carver Por favor, o nome é Jack Carver Cara, parece que foi diferente um pouco do PC Depois que eu dei uma olhada bem no... Acho que eu não tinha essa tela aqui não né Olha que doido cara Beleza, então vamos seguir aqui Opa Essas balas aqui Eu lembro que tinha Colete também É, ficou bem parecido Peguei esse Olha que doido cara Olha que doido cara Olha que doido cara Vou agachar aqui, olha Veio os caras de surpresa né E aí vai ter um aqui bem próximo Epa Epa, tem uns porquinhos aqui Salaminha Legal Vamos ver como ficou os tiros agora né Epa 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 Vamos começar aqui Agora Agora Nossa, que doido cara Nossa 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 Que mira Tô ruim demais Errei esse cara Tira Nossa Correr Cadê a bala Epa A Nossa Opa Epa Epa Coxa Epa Opa Epa 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 Nada um pouquinho aqui pra ver como ele fica. Opa! Passar aqui pro baixo. Epa, epa, epa. Epa, epa, o que é isso? Os mercenários são treinados para trabalhar juntos. Se você alertar um, eles vão trazer outros. Opa, epa. Ixi. Opa! Caraca, meu! Corre! Meu Deus, cara! Opa! Ixi, adiantou muito correr. Bora, bora, bora. Corte! Vou pegar um sanguinho aqui agora, que tem que tá feio. Ixi. Desca, desca, desca. Ah, vou pegar outra arma boa agora. Cadê o cara, meu? Pai de surpresa, eu pego passar pela praia aqui, cara. Cadê os cara? Cadê, cadê, cadê? Opa, 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 legal Meu Pera da mãe, esse cara tá me vendo aqui Em meio desse mato Vou fazer essa parte aqui do game Ah, vou pegar de surpresa aqui, cara Ah, peraí, peraí Ah, pegou o veículo Passar escondido aqui Opa, opa Deixa eu pegar Uma boa aqui, né Esse aqui, beleza Opa, opa Opa, ninguém me viu não, beleza Opa, consegui, bora, bora, bora Carreiro? Sim, o nome da Japão Fechou um dos seus carregadores Nesta ilha Bora, bora sumir daqui Uh, tchau Nossa, que tem doido Nossa, bora, bora, bora Errei o caminho, caralho Errei o caminho, caralho Passegui, passegui Ah Meu Deus Vamos aqui Bora, bora, bora Que forreca Bora, bora, por aqui Não tem como imortar o carrinho não Não, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu observar Opa Bora, bora, bora Bora, bora Pegar outro carrinho aqui Caraca Caraca Cadê que eu vou aqui Cadê eu Por aqui, né Por aqui, bora Nossa, mano Caraca Caraca Vambora, bora Vambora, bora Está alcançando Nossa Passa por cima Vambora Vai, furreca Chega Fodeu Bora, bora Vambora Para onde eu cheguei É galera O jogo é muito parecido O gráfico ficou muito bom Também Que é aquela parte do navio Que tem que Fazer algumas missões Aqui, né Então, espero que vocês Tenham gostado E por favor Põe um like Compartilhe Para os seus amigos E se inscreva no canal Para ajudar o canal Ok Então Até breve Opa Vou esconder aqui Então, fui E aí E aí